Deputado Gonzaga, patriota para fazer os da palavra. Presidentes, senhoras e senhores deputados, eu quero aproveitar também para me associar aos demais deputados e deputadas que trouxeram aqui homenagens aos professores, aos meus professores desde a infância até a universidade, os meus parabéns. E aproveitar, querido presidente, que teve votos até lá em Pernambuco, JHC, para agradecer mais uma vez essa reeleição, foram mais de 80 mil pernambucanos, uma eleição difícil e por intermédio da prefeita Tânia Maria lá de Breginho, do prefeito Adel Moura de Tapetim, o Ângelo Ferreira da minha querida Sertânia, o Gustavo de Bonito, de Jauma, de Breginho, esses prefeitos vereadores e muitos amigos e amigas que me trazem de volta aqui e a partir de janeiro como decano desses 36 anos de mandato, a gente vai aprender muito mais. Deus ilumina a todos e muito obrigado por esse apoio.